Todo mundo tem o amor que quando tenta ir olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse o que a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado no amor de completo Mas foi primeiro pela metade de semana e do resto estou Em saudade que toma, que toma, que toma de mim E não me dá relógio, raiva nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tornando o gato A filha foi a dele, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser uma resposta na vida inteira Vai ser uma resposta na vida inteira Ai iai 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 i là הוא Tem coisas que nem queiram, mas a gente esquece É o ano de 2017, eu conheci o rodonto e você na veste Na sua camiseta, na minha camionete Os meus amigos perguntam o que você levou Mas não desiste, ela quer se envolvou O tempo não foi, não é tal como nós dois Podia ter sido, mas não foi Adoro o nosso quarto, casando na igreja Não vai se perdurar, só existe na minha cabeça Não estás tocando o ar, a filha foi a ver Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor, mas você é uma vida inteira Vai ser amor, mas você é uma vida inteira Vai ser amor, mas você é uma vida inteira Vai ser amor, mas você é uma vida inteira